Essa, vambora, vambora Eita, eita que o Rinha ta vendo isso, hein Dá um jab de esquerda, eita porra Calma, calma, Guindô Vai, vai que a sua boca, calma O bagulho ta na sincera, ta valendo 5 mil reais Ele ta dando cada porra, se bateu Caralho, eita porra Não, 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 reage, reage Reage O pau ta comendo aqui É um em seguida do outro O cara não ta dizendo nada É só na pada seca